Bom, agora a gente vai ver esse problema aqui de alinhamento de sequências, tá? Então, o que que tá acontecendo aqui? A gente vai receber duas sequências, x e y, escritas sobre um mesmo alfabeto. x tem m caracteres, y tem n caracteres, né? Quer dizer, cada caractere adianta do mesmo alfabeto aí. E a gente recebe uma função alfa de pontuação. A gente gostaria de encontrar um alinhamento entre x e y, que tem a pontuação máxima. Então, vamos por partes, tá? Primeiro, o que que é um alinhamento? Eu peguei dois exemplos aqui, então, são duas sequências, x e y, descritas sobre o mesmo alfabeto. Alinhar duas sequências significa que, pra cada caractere de uma, eu vou parear ele com o caractere de outra, ou com um espaço, que a gente chama de gap, né? Então, por exemplo, isso aqui é um alinhamento, tá? Das duas, é um alinhamento válido. Por quê? Pra esse caractere A, das minhas sequências x, eu alinhei ele com um gap, que a gente vai representar gap com esse tracinho ali, pra ficar bem claro, tá? Próximo caractere da minha sequência x, alinhei com gap. Próximo, com gap. Próximo, com gap. Mesma coisa pros caracteres da y, tá? Todo mundo ali, alinhado com gaps. Esse é um outro alinhamento possível. Aqui eu alinhei já caracteres com caracteres, em várias posições, e teve ainda um caractere com gap ali no final. E eu coloquei exemplos de cinco alinhamentos possíveis aqui, tá? Então, a ideia é essa. A gente só não pode alinhar gap com gap, tá? Isso não faz sentido. Como existem várias formas possíveis de alinhar as sequências, a gente precisa saber, de alguma forma, qual seria a melhor, tá? E aí que entra essa pontuação alfa, certo? Então, peguei como exemplo essa pontuação aqui, tá? Quando eu alinho dois caracteres diferentes, a minha pontuação vai ser de menos quatro. Quando eu alinho dois caracteres iguais, a pontuação vai ser dois. E quando eu alinho alguma coisa com gap, a pontuação vai ser um. É, menos um, aliás, né? Então, a pontuação desse alinhamento aqui, todo mundo vai ficar com menos um, né? Porque eu alinhei todo mundo com gaps. E aí isso vai me dar valor menos onze. E esse é o valor, digamos assim, a pontuação desse alinhamento. Pra esse alinhamento aqui, a pontuação ficou menos três, certo? Porque aqui eu alinhei vários caracteres iguais, ganhando dois pontos pra eles. Mas aqui eu tive dois alinhamentos de caracteres diferentes. Aí eu ganhei menos quatro e um gap, certo? Esse aqui já tem alinhamento com pontuação três, né? Porque eu consegui alinhar vários iguais, vários caracteres iguais. Esse alinhamento aqui tem pontuação menos sete. E esse alinhamento aqui é o ótimo desse exemplo que eu dei. Esse é um alinhamento com pontuação cinco. Tem várias variações aqui, tá? Onde a gente poderia pontuar de forma diferente. Se o A tá com um gap, ele tem uma pontuação diferente do T estar com um gap, tá? Coisa do tipo. Esse problema de alinhamento aqui surge muito em biologia. Pra literalmente alinhar a sequência de DNA aí. Bom, vamos pensar em algumas formas de resolver esse problema, tá? Primeiro a gente observa que existe um número finito de soluções, certo? Então, o primeiro carácter do X, né? O X1, ele só pode estar alinhado com qualquer outro carácter da outra sequência ou com o gap. Aí, uma vez que eu escolhi com quem eu vou alinhar o X1, o X2 só pode estar alinhado com todo o resto que sobrou, que são agora N menos 1 caracteres, ou com o gap. Então, eu poderia ficar fazendo todos esses testes, tá? Então, testa todas as possibilidades de alinhar X com alguém. Pra cada uma dessas, testa todas as possibilidades de alinhar o X2 com alguém. Pra cada uma dessas, testa todas as possibilidades de alinhar o X3 com alguém. Isso é péssimo. Isso é na ordem de N elevado a M, tá? Então, é muito, muito, muito ruim. Melhorando um pouquinho essa ideia, na verdade, eu não preciso ficar testando cada um dos caracteres de X contra todas as outras possibilidades que ele tem. Só o último carácter de X, o fato de eu estar testando ele contra qualquer outra possibilidade que ele tem, já vai fazer com que eu teste todas as possibilidades de alinhamento, tá? Então, o último carácter de X, ele pode estar alinhado com o gap ou qualquer outro carácter de Y, né? Até aí, beleza, mesma ideia da anterior. Só que eu só tô falando do XM, tá? Então, o que eu posso fazer? Alinhar esse último carácter com o gap. Então, como ele só pode estar alinhado com o gap ou qualquer outro carácter de Y, alinha ele com o gap e combina esse alinhamento dessas duas com o alinhamento do que sobrou em X com todo o resto do Y, já que eu não mexi em nenhum carácter do Y, certo? Outra possibilidade é alinha o XM com o último do Y e combina o alinhamento do que sobrou de X com o que sobrou de Y. E a outra possibilidade é alinha o XM com qualquer outro carácter. Isso tá resumido nessa frase. Quando eu decido alinhar o YN com o gap, e tento alinhar o alinhamento de X inteira com o que sobra, na realidade, eu tô... Como eu tô descrevendo aqui uma abordagem recursiva, essa última coisa que ela tá fazendo, o que ela tá fazendo é eu tô dando possibilidade do XM, já que eu não tirei ele da minha sequência X, eu tô dando possibilidade do XM ser alinhado com qualquer outro, tá? Então, com essas três ideias, essas três recursões, então eu tenho três subproblemas aqui, se eu resolvo os três, na verdade, eu tô fazendo isso, de tentar alinhar X com um gap ou qualquer outro. Então, isso me dá uma abordagem recursiva, né? Por quê? Porque eu tô sempre diminuindo o meu subproblema. Eu tinha inicialmente o problema onde eu queria alinhar os M caracteres de X com os N caracteres de Y. Aqui eu reduzi uma delas, mas eu reduzi. Aqui eu reduzi as duas. Aqui eu reduzi uma delas. Então, eu sempre tenho problemas menores. Eu tô... Ou uma das duas, ou as duas, eu estou reduzindo. Então, eu posso usar uma abordagem recursiva aqui. Qual seria um caso base aqui, né? O que eu consigo resolver facilmente? Se alguma das sequências não tem carácter nenhum, não tem o que fazer. A outra vai ter que ser alinhada só com gaps, tá? Então, esse é o nosso caso base. A árvore de recursão pra essa abordagem aí ficaria mais ou menos... Isso aqui é só um comecinho dela, porque ela fica enorme, tá? Então, eu resolvi não fazer muita coisa aqui. Então, eu tô alinhando lá a sequência inicial. A X tem tamanho 6, Y tem tamanho 5, tá? Então, lembrando, elas estão aqui. Essa é a minha X e essa é o Y. Então, eu posso escolher alinhar o último do X com o gap. Isso tá sendo representado por esse subproblema. Quando eu alinho o último do X com o gap, eu reduzo o tamanho de X. Ou eu posso alinhar o último do Y com o gap, e tá sendo representado aqui. Ou eu posso alinhar o último do X com o último do Y. E aí, eu vou reduzir o tamanho das duas de uma vez. Então, é isso que essas três chamadas recursivas estão representando, certo? Aqui a gente pode perceber o seguinte. O que eu comentei lá em cima, né? XM, ele está... Eu tô tentando alinhar o último carácter de X com todos os outros através desse ramo aqui, que é o ramo onde eu não tiro o XM do lugar. Então, eu tentei... Por aqui, eu tentei alinhar o XM com o último do Y. Aqui, eu tentei alinhar o XM com o YN-1. Então, quando a gente vir por esse ramo, eu vou estar tentando alinhar o último do X com o Y5, né? Vou trocar aqui para valores. Então, aqui eu tô alinhando o X6 com o Gap, X6 com o Y5. E aqui, eu tô tentando alinhar o X6 com o Y4. Aqui, nesse subproblema, eu vou estar tentando alinhar o X6 com o Y3. Então, eu tô tentando, de fato, alinhar o X6, que é o último da minha sequência X, com qualquer outro da minha sequência Y. Então, por estar fazendo a recursão desse jeito, eu tô, de fato, tentando alinhar o X6 com todas as outras possibilidades. O problema é que a gente tá repetindo coisa aqui. E vai repetir mais vezes ainda. Aqui, 4, 4, aparecendo várias vezes, certo? E tem vários outros repetindo também. Então, sim, esse algoritmo é ótimo, tá? Por quê? Se eu fizer uma análise agora de trás para frente, vou olhar para qual seria a pontuação ótima em alinhar uma sequência de Y caracteres com outra sequência com J caracteres. Eu vou chamar esse valor ótimo de P, I, J, certo? Esse valor ótimo P, I, J vai ser o valor de alinhar o carácter X, Y com o X, J, mais a solução ótima para alinhar o que sobrou. Ou vai ser o valor de alinhar o X, I com o Gap, mais o valor ótimo do que sobrou. Ou o valor de alinhar o Y, J com o Gap, mais o valor do que sobrou. E aqui, na verdade, P, I, J é o máximo dessas coisas aqui, tá? Isso se eu tiver, certamente, caracteres nas duas. Se alguma delas não tiver carácter, seja a Y ou a X, o que me resta de opção é alinhar tudo o resto com Gaps, né? Agora, por que que essa afirmação vale? Por que que a solução ótima de I e J é o melhor dentre coisas que envolvem soluções ótimas de estruturas menores? Porque qualquer alinhamento ótimo dessas duas vai conter alinhamentos ótimos para sequências menores. Então, considera aqui O como sendo um alinhamento ótimo para X, I com X, J, tá? Quando a gente alinha, as coisas ficam do mesmo tamanho, certo? Então, mesmo que, não estou dizendo que aqui eu tenho I ou J posições, mas eu sei que o X1 aparece aqui em algum lugar, o X2, o Y1, mas todo mundo está alinhado com alguém, porque eu já estou falando de alguma coisa alinhada. Em particular, nessa posição aqui, eu não tenho muitas opções. O que pode ter aqui? Eu não posso ter Gap com Gap, certo? Eu posso ter o último carácter do I aqui. Se ele estiver ali, o que pode acontecer? Aqui embaixo pode ter um Gap ou pode ter o último carácter do J, do Y, aliás, né? O J é o carácter do Y. Ou então pode ser que o XI não estava ali, né? O YJ está ali e ele está alinhado com o Gap. Mas só tem essas três posições para esse alinhamento. Não por ele ser ótimo, tá? Por ser qualquer alinhamento. A última posição de qualquer alinhamento só tem essas três opções. Em particular, né? Do alinhamento ótimo também vai ter só essas três opções, tá? Então, é isso que eu estou falando aqui. Eu tenho essas três possibilidades. Se na última posição do alinhamento eu tenho o XI alinhado com o YJ, então, quando eu remover essa última posição aqui, o que sobra é um alinhamento para X1 até XI menos 1 e com Y1 até YJ menos 1. E mais do que isso, ele deve ser ótimo também. Porque se ele não fosse ótimo, eu pegaria uma solução ótima para esses dois, combinaria com o alinhamento de XI com YJ e ganharia algo melhor. E entraria em contradição com a minha escolha do O, certo? Mesma coisa se a última posição do O tivesse o XI alinhado com o Gap. Se eu tivesse o XI alinhado com o Gap, então, tudo isso que sobrou aqui é um alinhamento para X1 até XI menos 1 com toda a minha sequência Y. E esse alinhamento também deve ser ótimo, certo? Mesma coisa se na última posição tivesse o YJ alinhado com o Gap. O que sobra tem que ser um alinhamento para toda a X com o resto do Y. Então, alinhamentos ótimos contém alinhamentos ótimos dentro deles. O meu algoritmo está fazendo exatamente uma escolha por isso, dessa forma aqui. Então, o meu algoritmo é ótimo. Mas ele não é muito bom. Então, quanto tempo leva para eu alinhar algo com M caracteres contra algo com N caracteres, né? A gente está fazendo sempre três chamadas, certo? Então, essa é a chamada que quando eu tento alinhar o último carácter do X com o Gap, aí eu faço uma chamada para tentar alinhar o último carácter do Y com o Gap, e aí eu faço uma chamada para tentar alinhar os dois. Eu faço as três e escolho qual é a melhor. Então, eu sempre faço as três, certo? Todo o resto é algo ali em tempo constante, porque eu só estou fazendo somas, alguma coisa assim. A gente não está percorrendo nenhuma das sequências quando a gente faz essas chamadas. Eu só vou lá na última posição e tento fazer alinhamento, tá? Certamente, o custo dessas três chamadas vai ser maior do que três vezes o custo da menor delas, tá? Então, aqui eu não reduzi uma delas, aqui eu não reduzi a outra, mas aqui eu reduzo as duas. Esse tempo deve ser menor do que das outras duas, tá? Então, o tempo que o meu algoritmo gasta é maior do que três vezes esse tempo aqui. E o tempo para essa recorrência, se eu tivesse essa recorrência de forma idêntica, se T de M fosse exatamente três vezes isso, a gente conseguiria resolver isso aqui por iteração, que foi o que eu fiz aqui, tá? Então, em algum momento, eu vou ter três elevado, eu vou ter sempre, né, três elevado a i vezes T de M menos i e N menos i. O primeiro desses que chegar a zero, a gente chega no caso base, né? Se o M menos i ou o N menos i chegar a zero, a gente vai cair no caso base. Então, o menor deles aí que, o menor deles vai chegar a zero primeiro, certo? Porque eu estou diminuindo os dois pela mesma quantidade. Então, o resultado dessa recorrência é algo que é maior ou igual a três elevado ao menor dentre M e N. Então, esse é o tempo da minha execução. É pelo menos três elevado a M ou N, que é exponencial, né? Então, também não ficou bom isso daqui, não. Só que eu já tinha reparado lá com vocês, né, que a gente tem muita repetição, muita repetição, muita repetição de subproblema. Então, aqui, de fato, a gente está fazendo um trabalho à toa. Agora, quantos subproblemas que a gente tem? Olha, qualquer subproblema pode ser descrito por um parzinho ij, tá? Onde o i indica quantos caracteres eu tenho em i e o j indica quantos caracteres eu tenho no i. Então, qualquer subproblema é um parzinho. O primeiro valor desse parzinho pode ser algo só entre zero e N, porque a gente está sempre retirando alguma coisa lá no fim da sequência X. Mesma coisa para o j. Só pode ser algo entre zero e N, porque a gente está tirando algo lá do fim da sequência Y. Então, eu tenho, no máximo, M mais 1, vezes N mais 1 subproblemas. Aliás, no máximo, não. São todos os subproblemas que eu tenho, tá? Que são todos os valores que o i pode assumir, multiplicado por todos os valores que o j pode assumir. Então, a gente vai criar uma tabela de tamanho N mais 1, vezes N mais 1. Tá aqui essa tabela. Uma matriz, né? E aí, na posição i, j, eu sei que eu tenho o valor ótimo de alinhar os i primeiros caracteres do X contra os j primeiros caracteres do Y. O que a gente sabe é que se eu não tiver nenhum carácter em Y, eu vou ter que alinhar tudo o que sobrou do X com o gap, certo? Então, a primeira coluna aqui, a gente vai usar, né? A nossa, tem que usar a nossa função de pontuação, tá? Nosso gap aqui é 0. Então, quando o i vale 0, aqui vai ficar valendo 0. Quando o i vale 1, aqui vai ficar valendo menos 1. O i vale 2, 3, menos 4, menos 5 e menos 6, certo? Mesma coisa, um outro caso base aí, né? Quando a gente não tem carácter nenhum em X, certo? Se não tem carácter nenhum em X, alinha todo o resto de Y com gaps. No caso do exemplo que eu passei, os gaps valiam menos 1, né? E agora, para toda a outra posição da tabela, eu vou tentar descobrir qual que é a melhor forma de alinhar os i primeiros caracteres de X com os j primeiros caracteres de Y. Isso vai ser o melhor dentre alinha os dois, alinha o último, né? O XI com YJ, ou alinha o XI com gap, ou alinha o YJ com gap, certo? Quando eu decidi alinhar o XI com o YJ, eu diminuí o valor de cada sequência. Então, eu tenho que olhar para essa posição da matriz, porque ali está me dizendo como alinhar de forma ótima os i menos 1 primeiros caracteres de X contra os j menos 1 primeiros caracteres de Y. Quando eu decidi alinhar o XI com gap, eu tenho que olhar para essa posição da matriz que está me dizendo qual a melhor forma de alinhar os i menos 1 primeiros caracteres de X, que é o que sobrou, contra todo mundo de Y, né? Que eu ainda tenho J caracteres lá. Então, vamos executar algumas vezes aqui, tá? Eu quero preencher essa posição. Para preencher essa posição, ou eu vou alinhar o primeiro carácter com o primeiro, e isso vai me fazer olhar para essa outra posição aqui da matriz, tá? Então, alinha os dois caracteres. Então, é A com A, isso vai me dar a alfa 2, certo? Então, isso aqui vai ficar valendo 2. E essa posição é o que sobrou. Como eu usei de cada um, eu estou olhando para essa posição da diagonal aqui, para a posição 0, 0, certo? Então, alinhar os dois primeiros me deu um custo, um valor de 2, uma pontuação de 2, certo? Aqui eu estou falando, alinha o XI com gap e não mexe no Y, né? Então, eu vou estar olhando para essa posição da matriz. Isso daqui, né? É exatamente essa posição aqui. Bom, alinhar com gap me dá valor menos 1, pontuação menos 1. O que já tinha nessa posição ali é menos 1 também. A outra possibilidade é alinhar o J, o YJ, né? Com gap, que vai me dar pontuação menos 1. E vai fazer eu olhar para a posição anterior, logo anterior, na verdade. Na mesma linha aqui, na coluna anterior, certo? Então, é bem isso. Para qualquer posição que eu quiser preencher da matriz, eu vou olhar para essas três posições, tá? Logo em cima, logo ao lado e logo na diagonal. Somando com os valores de alfa, né? Da minha pontuação. Então, qualquer uma das... Olhando só para essas três, eu já consigo preencher aquela posição ali. Bom, o que a gente tem nesse caso aqui, que a melhor coisa é alinhar os dois, tá? Próxima posição aqui da tabela. Se eu alinho os dois, eu vou estar olhando para a posição ali, onde está o menos 1, né? Só que aí eu estou alinhando um G com um A. G com um A me dá a pontuação menos 4, né? Ou então eu vou olhar para essa posição aqui de cima. Não vou... Eu vou alinhar o... Vou estar alinhando o A aqui, né? No caso, com um gap. Vai me dar um custo menos 1. A posição aí em cima tem menos 2. Ou eu vou olhar para essa posição aqui, que tem valor 2, e alinhar algo com um gap, que dá custo 1, né? E desses três, o melhor é 1 mesmo. Para essa posição, eu vou então tentar olhar para a diagonal. Tem valor menos 2. Alinhar A com G vai me dar valor menos 4. Vou olhar agora para a posição de cima, que está valendo menos 3. Ou vou olhar para a posição do lado, que está valendo 1. Isso aqui ganhou. Próxima posição aqui, né? Eu vou olhar para a posição na diagonal e alinhar os dois. É um alinhamento de C com A. Isso dá menos 4. Ou eu vou alinhar o A com o gap, que vai dar custo menos 1. E aí eu olho para cima. Ou eu vou alinhar o C com o gap, que vai me dar custo menos 1. E aí eu olho para o lado. E esse valor aqui é o melhor. Próxima posição. Ou eu vou olhar para a diagonal e alinhar A com A. A com A dá custo 2. Ou eu vou olhar para cima e vou alinhar com o gap. Ou eu vou olhar para o lado e alinhar com o gap. Aí aqui eu tenho um custo melhor. Aliás, tanto faz. Eu vou obter menos 2, que é o melhor valor que eu tenho de qualquer forma. Agora é essa posição. É nessa ordem que a gente está indo, né? Na mesma ordem que está sendo dito aqui no algoritmo. Então, eu vou olhar para a diagonal e alinhar A com G. Isso vai me dar custo menos 4. Ou eu vou olhar para cima e alinhar um gap. Ou eu vou olhar para o lado e alinhar um gap. E aqui 1 é a melhor possibilidade. Próxima posição. Eu vou olhar na diagonal e alinhar G com G, que vai me dar custo 2. Ou eu vou olhar para cima e alinhar um gap. Ou eu vou olhar para o lado e alinhar um gap. E aqui 4, com certeza, é bem melhor do que qualquer outra coisa. Depois de preencher a tabela inteira, eu tenho aqui, na última posição, a pontuação ótima dos 6 caracteres de X com o 5 de Y, tá? E era o 5, né? Então, o que eu já tinha falado lá no começo. Então, eu vou mostrar a abordagem top-down para esse aqui, tá? Fica como exercício para vocês. E com relação à construção da solução, né? É aquela coisa. Para eu obter esse 5 aqui, é uma das três possibilidades que eu tenho. Para aquele 5 ter parado ali, ou eu alinhei dois caracteres e fiz 7 somado com... Bom, no caso aqui era o carácter T contra o A. Então, é 7 somado com menos 4, daria 3. Não é isso que está ali, é 5 que está ali. Ou eu alinhei com gap e aí 6 menos 5, tá? Então, aqui, para colocar esse 5 ali, eu vim daqui, dessa posição. Como é que eu coloquei esse 6 ali, tá? Foi alinhando o... Não foi alinhando o A com o C, porque isso seria 4 menos 4, daria 0. Foi alinhando o A com o Gap, tá? E aí, então, eu vim daqui. Esse 6 veio do 7. Agora aqui sim, esse 7 veio do 5, porque é o alinhamento do C com o C. 5 mais o alinhamento do C com o C. Esse 5 veio daqui, porque é o alinhamento do G com o G mais 3. O 3 veio daqui, porque é o alinhamento do G com o G mais 1. Esse cara veio daqui, porque eu alinhei G com nada, com gap, né? E veio o 2. 2 veio daqui, porque é o alinhamento de A com A mais 0. Então, por essa tabela, eu consegui esse alinhamento. Que é diferente, inclusive, do alinhamento que eu tinha mostrado lá no começo, tá? Então, não é aquela ideia. Não existe uma única solução ótima. E também, dependendo de por onde eu escolhi seguir os passos aqui, fez a diferença, né? Por exemplo, aqui, pra eu colocar esse 5, eu poderia, na verdade, ter escolhido tanto alinhar G com G e vim da diagonal, ou alinhar G com gap e vim daqui de cima. Então, eu conseguiria construir outra solução. Se eu tivesse, na verdade, seguido esse caminho aqui, né? Pra cima, mas daria o mesmo custo. Isso que é o que importa. Bom, quanto tempo esse algoritmo aqui gasta, né? Bom, a gente tem esse primeiro laço aqui, que leva tempo θ de N, M, né? Esse segundo laço simples também leva tempo θ de N, agora sim o N. E aqui eu tenho dois laços alinhados, né? Com N e M. Então, aqui, essa primeira linha leva tempo θ de N. Essa segunda linha, eu vou executar um laço, leva tempo θ de N, só que eu executo isso M vezes, né? Então, dois laços aí. Essa operação de max aqui, na verdade, é um monte de if, né? Se esse é menor do que os outros dois, enfim, mas é um monte de if. E aí, esse algoritmo aqui gasta tempo θ de M vezes N, que é justamente o tamanho da tabela, né? Agora, essa abordagem que eu escrevi pra descrever qual é o alinhamento, gasta tempo θ de M mais N. Isso aqui fica como exercício pra vocês também perceberem o porquê.